Se você é assim como eu e prefere pratos mais tradicionais, que tal uma quirera com costelinha de porco? E olha, os ingredientes saborosos não param por aí. Tudo feito com milho, a base de milho é muito gostoso. E aqui o nosso prato é tradicional mineiro. Quirera ou canjiquinha com costelinha de porco. A receita é barata, 15 reais. Serve seis pessoas. E a Márcia está aqui com a gente. Márcia, por que você escolheu esse prato para nós? Porque é um prato tão fácil de fazer, tão gostoso e saboroso, né? E a costelinha de porco, carne de porco, ela cabe em qualquer prato, né? Anota aí o que vai nessa delícia. Estamos aqui à beira do fogão. Márcia, explica pra nós. 20 minutinhos na pressão. Qual que é o ponto que tem que ficar tanto a costelinha quanto a quirera? Ó, a quirerinha, ela já está cozida, ó. Ela dobra meio quilo, ela dá 3 quilos de quirerinha cozida. Então serve seis pessoas assim, tranquilo. E a costelinha, 20 minutinhos, já está desmanchando já. Até o ossinho ficar mole. Tem que ficar com essa aparência. Com essa aparência, né? Na panela, começamos pelo óleo. Depois vai a costelinha, que recebeu um pouco de sal no cozimento. Deixa a carne no fogo um tempinho e aí é a vez de pôr o alho e a cebola. A costelinha você pode fazer com um pouco de antecedência. Mas a quirera, você tem que preparar bem na hora já de montar o prato. Por quê? Ela absorve muita água e ela pode ficar dura e formar aqueles grumos, né? Aí não fica um prato legal. Para dar aquele colorido tomate. Está indo para o final, né, Márcia? Já estamos na reta final. O que falta? Agora só falta a gente colocar o cheiro verde. Para passar, mas é muito cheiro verde. Não é. Ele dá um sabor todo especial. O sal e a pimenta do reino, nós vamos pôr por último. Porque como nós já cozinhamos a costelinha com um pouquinho de sal, a gente vai melhorando agora o tempero, tá? E a couve também agora? A couve já é agora. A couve a gente não põe muito, porque tem gente que prefere a couve na hora de se servir. Agora só se ferver uns 5 minutinhos, 10 minutinhos e está pronta a nossa quireirinha. E eu tenho que confessar que eu amo fazer essas matérias. É muita comida boa. Essa aqui está especial, né? Agora o grande momento. Vamos lá. Eu vou ficar para almoçar aqui hoje, gente. Muito bom. Muito saboroso. Você vai comer também, né? Comigo. Com o friozinho do inverno, essa quireira cai bem. Se você gostou, pode pegar os detalhes do preparo, os ingredientes ou rever a receita no nosso site. Se você gostou, pode pegar os detalhes do preparo, os ingredientes ou rever a receita no nosso site.